Você conhece as orações que o astrônomo, matemático e cientista Johannes Kepler fez para Deus, o Criador? Estas orações estão registradas no livro Harmonia do Mundo, publicado em 1619. Eis um belo testemunho, escrito pelo alemão Johannes Kepler, nascido em 1571. E falecido em 1630. Um dos criadores da moderna astronomia, ele escreveu essa oração no final da sua vida, na obra Os Quatro Livros da Harmonia Celeste. Elas são um verdadeiro hino de louvor e de reconhecimento à existência e à majestade de Deus. A oração do cientista Antes de deixar esta mesa, sobre a qual fiz todo o meu trabalho, só me resta levantar os olhos e as mãos aos céus, numa humilde prece ao autor de toda a luz. A ti, que pela luz sublime que espalhaste por toda a natureza, elevas a nossa alma até a luz divina da tua graça, para que sejamos um guia transportados à luz eterna da tua glória. Dou graças pelo que experimentei no êxtase em que me precipitou a contemplação da obra das tuas mãos. Findo-se acha o livro que contém o fruto do meu trabalho. Nele entreguei toda a soma de inteligência que me deste. Proclamei perante a humanidade toda a grandeza da tua obra. Dei-lhes os testemunhos. Tanto quanto meu espírito finito me permitiu aprender da tua grandeza infinita. Grande é Deus. Grande é a sua força. Infinita a sua sabedoria. Louvai os céus, louvai o sol, lua e planetas, louvai o harmonia e celestes. E tu também, ó minha alma, louva o Senhor, teu Criador. Pois tudo vem dele, tudo existe por ele, tudo está nele. Tanto as coisas sensíveis e as ininteligíveis, daquilo que ignoramos profundamente, como também a parte insignificante das coisas que sabemos. As provas da existência de Deus são por demais visíveis. Nenhum homem pode alegar que não crê, por não haver nenhuma razão para que ele creia. As razões são inúmeras. Deus conta o número das estrelas, chamando-as a todas pelos seus nomes. Ele declara, eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Portanto, pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Assim, Deus criou as estrelas da constelação da Ursa Maior, as Três Marias e a constelação de Órion, a constelação das Pleiades, ou Sete Estrelos, e todas as estrelas do Sul. Falou Deus dizendo, Também a minha mão fundou a terra e a minha destra mediu os céus a palmos. Eu os chamei e apareceram juntos. Contudo, há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do Sol e outra a glória da Lua e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Por isso que, quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites, levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todas chama pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Procurai o que criou o sete estrelos, ou constelação das Pleiades, o que criou a constelação de Órion, aquele que torna a sombra da noite em manhã e escurece o dia como a noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detém a verdade em injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. Por isso, nós temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Quem é esta estrela? Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos a adorá-lo. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Obrigado.